Quem sou eu pra tentar te conquistar Com meu jeito de falar Com poemas e canções Quem sou eu pra tentar te convencer Com esse meu jeito de ser Se tu sabes tudo de mim Mas há uma diferença Quando é de coração pra coração Mas há uma diferença E aí